Oi amiga, tudo bem? Oi, tudo bem amiga? Como que você está? Ah, eu resolvi ligar pra você aqui, eu tô saudável de conversar com alguém, né? Ai, você não acredita, ontem nós foi no shopping. Nossa, vocês foram ao shopping ontem? Aham, foi. Aí nós comeu pizza. Que delícia, vocês comeram pizza, isso é muito gostoso. O que mais vocês fizeram? Delícia. Depois, aí nós foi assistir filme lá no cinema, foi muito legal. Sério? Então deixa eu ver. Vocês foram ao shopping, vocês comeram pizza e depois vocês assistiram um filme. Foi muito divertido, hein? Que gostoso. Então, eu tava pensando assim, que nós pode, de repente, marcar alguma coisa pra gente fazer as famílias junto, né? Ia ficar legal. Sim, claro que nós podemos marcar algo para a próxima semana. Vou fazer o seguinte, a gente conversa depois. Mais tarde, nós nos falamos novamente. Tudo bem? Tá jóia. Então, faz assim, você me liga depois, pode ser? Porque agora eu tenho que sair. Sim, eu ligo pra você. Tchau. 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 Então, vamos lá para o nosso estudo sobre verbos. A parte 1, tá? É importante que você veja depois a parte 2, onde nós vamos estar aí treinando, tá? Sobre verbos. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. O que são verbos? Então, olha lá. Verbos, eles são palavras que exprimem uma ação, um estado, um fato, um fenômeno, tá? E nós temos aí, os verbos, eles são distribuídos em três conjugações. A primeira conjugação, gente, são todos aqueles verbos terminados em ar. Por exemplo, cantar, falar, estudar, ok? Essa é a primeira conjugação. Já a segunda conjugação são os verbos terminados em er, como escrever, vender, varrer e tantos outros, né? E a terceira conjugação são verbos terminados em ir, como fugir, partir, dormir. Agora, o verbo, pessoal, ele muda de forma para indicar o quê? A pessoa, o número, o tempo e o modo. Então, vamos entender aqui, ó. Vamos começar, então, com as pessoas do verbo. O verbo, gente, ele varia em número e pessoa. Como assim, professora? Então, tá aqui, ó. Pessoa. Ele tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, que nós já vimos nas aulas sobre os pronomes, ok? E ele vai variar na questão do número, ou seja, ou é singular ou é plural. Então, por exemplo, primeira pessoa no singular, eu planto. No plural, nós plantamos. Segunda pessoa no singular, tu plantas. No plural, vós plantais. Terceira pessoa no singular, ele planta. E no plural, ficariam, eles plantam. Nós temos também os tempos do verbo. Os tempos do verbo, gente, são três. Nós temos o presente. O que é o presente? É o hoje, é o agora, o que tá acontecendo. Então, ó, eu trabalho, eu estudo, ok? Nós temos o pretérito, o passado, que quer dizer ontem. Ou, é, pode ter acontecido há muito tempo, mas pode ser há pouco tempo também. Então, eu trabalhei. Acabei de sair do trabalho, eu falo eu trabalhei. E nós temos o futuro. O futuro é amanhã, é mais tarde, ok? Então, eu trabalharei. Agora, gente, o pretérito, que é o passado, ele divide-se em pretérito perfeito. Então, por exemplo, ó, ele trabalhou bastante. Ele trabalhou e ele vai voltar a trabalhar depois, ok? Ele trabalhou bastante. Pretérito imperfeito. Ele trabalhava bastante? Ele trabalhava, não trabalha mais, ok? Pretérito mais que perfeito. Ele trabalhará bastante. Pega o detalhe aqui, ó, do pretérito, mas que trabalhará, ok? E o futuro também se divide. O futuro, ele divide em futuro do presente. Então, ó, eu trabalhei, eu trabalho. E aí, o futuro do presente é eu, ele trabalhará bastante. Eu trabalharei bastante, ok? E o futuro do pretérito, ou seja, o futuro do passado, ele trabalharia bastante. Nós também temos os modos do verbo. Então, os modos do verbo são o seguinte. Nós temos o indicativo, tá, gente? O indicativo, ó, ele indica. Indica o quê? Um fato certo, um fato real, um fato positivo. Então, por exemplo, Raquel pula a corda. Tá indicando o quê? Que a Raquel pula a corda, ok? Então, isso é indicativo. Subjuntivo, ele indica um fato incerto, uma coisa duvidosa. Por exemplo, talvez Raquel pule corda. Isso quer dizer que pode ser que ela pule, pode ser que ela não pule essa corda, tá? Então, é subjuntivo. E nós temos o imperativo. O imperativo, gente, ele indica uma ordem ou um pedido. Então, por exemplo, e nós temos em dois jeitos. O afirmativo e o negativo. Então, por exemplo, o afirmativo, Raquel, pule corda. Então, você está dando uma ordem para a Raquel, para ela pular corda. Ou então, negativo. Raquel, não pule corda. É uma ordem negativa, ok? Então, ó, não esqueça que indicativo é algo certo, real, positivo. É um fato acontecendo, tá? O subjuntivo é algo incerto, duvidoso. E o imperativo é uma ordem ou até um pedido, tá joia? E nós temos aí as formas nominais do verbo. Então, nós temos o infinitivo pessoal e impessoal, que é o plantar, pular, correr, partir, estudar e aí vai. Nós temos o gerúndio, ó. Plantando, pulando, correndo, partindo. Ando, indo, indo. Grava isso porque eles terminam dessa forma. Aí é o gerúndio. E tem o participio, que é, ó, plantado, pulado, corrido, partido. Aduído. Grave isso, ok? Então, pessoal, até nossa próxima aula. Na próxima aula sobre verbos, nós vamos fazer exercícios trabalhando as pessoas do verbo, os tempos do verbo, os modos do verbo e as formas nominais do verbo, ok? Então, até nossa próxima aula. Deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até mais! E aí E aí E aí E aí